E fala aí, pessoal! Beleza com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio da Saga de Genshin. Agora, tamo nos react aqui. Eu acabei deixando, né, pra trás do trailer de Sumeron 2. Nossa, foi 23 de julho. Isso foi quando, velho? Semana passada, nossa. E, bom, ontem saiu o trailer 3 e também vamos ver, né? Só que, antes, eu vou começar pelo 2 aqui. Eu não vou comentar muito em cima, não... Não tenho muito o que comentar, vai ser só as reações. Eu vou aqui aberto com o Sumeron e a minha mesa tá um lixo. Então, 1, 2, 3 e foi! Oi, o verso! A casa do Tarzan, mano, sério. Olha o cenário desse Sumeron. Cara, parece música do Senhor dos Anéis, velho. Que isso? Mentira, não parece, não. Tem até uma citar de fundo na música. Nossa, os cogumelos. Caramba! Esse cenário não lembra o dever, não, mano. Sim. 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 Hum, sim. Cara, eu não tô falando nada, eu tô prestando atenção na leveira. Porque ela passa rápido. É, então, mano, dá uma vibe que é muito úmido o lugar. Cara, na moral, Desert in Game me lembra muito o Nier, velho. Caramba, olha esse lugar, mano. Uh, olha aqui, mano, já tava um negocinho de puzzle, velho. Isso aqui parece muito algum mecanismo de puzzle. Cara, minha mesa tá um nicho. Hum, é, passa essa vibe, mano. Interessante. Você sabe o que que Sumera parece? Tipo, é essa cena aqui, ó, parece muito primeiro mapa de algum MMORPG, velho. Sabe quando tu spawna com o boneco aqui, aí tem os NPC com as primeiras quests ensinando as mecânicas de combate, essas coisas. Tá parecendo muito início de MMORPG isso aqui, velho. E daí é que vai pra cidade principal, mano, sério. Tá passando uma vibe. Cara, olha esses músculos, velho. Eu falei que não ia ficar pausando segundo o treino. Cara, o robôzão. Será que a gente entra dentro do robôzão, tipo, dá uma explorada lá dentro? Meu Deus, beijinho. Hum, esses são os mímicos. Eu acho que eles vão ter, talvez, outro nome. Hum, interessante. Nossa, o namoroso Sumera tá prometendo muito, velho. Ah, parece uma pirâmide divertido, né? Caramba! Caramba! Ah, parece mais um robô. Ah, parece mais um robô. Ah, são dois. Olha, o jogador DIY, velho. Caralho, mano. Ô, ô, sério. Tá me dando uma felicidade genuína, tá ligado, o Dv Sumera, velho. A vibe tá muito boa. Tá, vamos aí pro... Pra vonac likezinho. Vamos aí pro trailer 3, que agora... Cara, eu não esperava que o trailer 2 era os dev falando, né? Sobre os conceitos. Olha os barquinhos. E a gente já tá tendo, né? Uma amostra das OST do Sumera, né? As músicas. Ah, a vibe da música. Isso também, eles chamam o Sumera de Sumera. Não, eu não quero iogurte, velho. Ah, é isso aí. 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 É legal que eles botaram uma samambaia aqui, mano, só pra, né? Dembro. Ah, os caras não sonham. É, eu reparei que o Sumera tem alguma coisa, né? Que as crianças, né, conseguem ver os mímicos ou algo assim, né? Interagir sem ir lá. E agora os caras não, os adultos não sonham. Tá, esse mantra a gente já conhece. Esse aí é novo. Nossa, muito bonitinho. Hehe, que bonitinho, velho. Uh, que isso, mano? Parece uma concatriz. Só que bem, bem bonito. Oi, mano. Os javalinos. Ela tá passando uma vibe do Monster Hunter agora, né? Os animistas. Os caras do desertinho. Ah, pelas roupas parecem daquela mina da gostosa, né? Que vai ser o personagem a jogar. Você sabe do que eu tô falando. Eu não sei o nome, né? Olha, interessante as máquinas, velho. Cara, essa vibe combina muito bem, tipo, ruínas egípcias, sabe? Com máquinas, com tecnologia, sabe? Dá até aquele negócio, né, que os aliens fizeram as pirâmides. Eu tô meio louco aqui, perdendo nesse pensamento. Mas dá um contraste muito bom, mano. ...e o nome dos caras aí, velho. Especialmente... Ai, quem... Tinhari... Tinhari. Ah, é essa mina aqui que eu tô falando Mas, ah, não sei, talvez as roupas não tem nada a ver Uh, ela é Pyro? Interessante Talvez fique de olho, eu tô precisando de um DPS Pyro E eu não quero o Diluc, não Nossa, é muito bonita Cara, a Mihoyo vacilou aqui, mano Eu vou ter que censurar na edição aqui, né Eu tenho que censurar os pezinhos dela, né Tem uns caras tarados aí na Interrebs, mano Cara, tá valendo a pena, mano Cara, a Miojo, Miojo tá se superando, velho Eu sempre falo que a Miojo se supera É do caralho, velho Muito bom Então, esses foram os dois trailers, né Que eu não tinha visto É, tem um cara já aqui falando, né Agora já não tem visão, sei lá E, interessante aquilo, né Que os caras, o genose do maluco dentro Pá Interessante Deixa eu voltar nessa parte aqui, mano Que eu achei interessante Com uso do genose Então, será finalmente o primeiro plot de nação Que a gente não vai ver os Fatui conseguindo o genose, mano Porque, né, vai ser muito saturado, né Toda nação que a gente vai, a gente fala em proteger o genose do arconte ou algo assim Mas, bom É isso, 10 minutinhos de vídeo Do caralho, velho E ficou muito bom esses trailers com os dev falando assim por cima Explicando os conceitos Muito bom mesmo E a variação de mapa do Sumero Tá me deixando muito animado pra explorar E, bom É isso aí A gente se vê no próximo episódio aí da saga de Genshin Eu não gosto muito de fazer os reacts Mas, ao mesmo tempo, gosto E eu fico com uma vibe meio estranha Então, é isso Dá o like aí E a gente se vê no próximo episódio da saga Um grande abraço, eu fui Falou